E aí meus amigos do YouTube, tudo certo? Bom, tô aqui com um jogo Timor Avaratia, Avaratia Sei lá o que é Avaratia, se é italiano, não sei Vamos dar um play aqui, vamos dar uma conferida Aumenta o som do seu jogo e bora jogar Ahn... Meu caro Nefel, se você está lendo isso agora, saiba que eu estou distante Você é o único que eu posso confiar, então eu te dei a antiga casa, a minha antiga casa Você sabe sobre as minhas experiências, eu tive sucesso Demorei anos para criar, é chamado de poção da vida Pode ajudar a curar qualquer pessoa em segundo se você a tomar Eu tenho esperança que você ache algum uso para isso Você pode achá-lo no porão Junto a minha outra experiência Os meus outros experimentos Eu ainda não testei direito, algo assim Então eu espero que você não tenha problemas por causa disso Tome cuidado meu caro Nefel As mais boas sortes para você, seu tio Frank Bom, eu não sou muito bom em inglês, mas deu para entender mais ou menos a história Essa foi a última carta para mim Seu experimento deve ter matado, eu preciso encontrar o meu tio Puta merda, começamos Meu Deus do céu Ah, a porta está aberta Aumenta o seu som Espera da 3 da manhã Que é quando Quando abre um portal Entra o céu e o inferno E vem comigo Eu acho que quase tomei um susto aqui com esse negócio Diminui a sensibilidade do meu mouse Que está muito sensível Esse aqui eu não consigo abrir Consigo pegar a manta vermelha, não Temos dois frascos aqui Ah, o porão Ai meu Deus Ah, tem que coletar as poções Puta, estou delirando Ah, ali tem o minimapa ali em cima Corre, corre, shift, corre Botei outra poção Aqui eu lanço Botei outra poção C potion Ai meu Deus, morri Você falhou em achar o seu tio Sério isso? Nossa, vou ter que fazer tudo de novo? Bacana, então vamos na velocidade aqui Já vamos entrar nesse porão rapidão Vamos lá Mas esse mapa é muito grande Poção aqui Ah, está dando merda Tio, eu estou pegando a poção Ai Maldito Morri de novo Seu Usa poção Eu estou fazendo certo, mano Não sei porque aqui não está dando Bom, vamos de novo Agora eu consigo Bom, vamos lá Nossa, é muito grande esse porão Ah, quando eu uso a poção Eu acho que eu não fico delirando Deve ser isso Tio Usei a poção Ah, ali eu tenho o tempo Em vermelhinho Caraca, vamos lá Tio Tio Não morra, tio Eu vou achá-lo Não se preocupe Você só está delirando Corre, corre, corre Ai, sei, usei Caraca, tio Onde você foi, tio? Deixa eu entrar aqui Tio Tio não está aqui Meu mapa é muito grande Vou subir pra cá Aqui não tem saída Eu vou usar a poção Puta merda Sirene do Silent Hill Estou no jogo errado Sirene do Silent Hill Vamos Que que é isso? Ficou vermelho Tio Uncle Tio Frank Frank Tio Caraca, estou com 18 poções, mano Meu Deus Tio Por que você veio fazer experimentos malditos? Corre, 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 corre Pega a poção, pega a poção Toma a poção Tio Caraca, mano Meu tio Opa, tem uma luz ali Tio Você está aqui Não, não Mas rapaz Que jogo tenso, mano Estava com 24 poções Ah, não dá susto não Por favor Tio Uncle Pior que eu não acho mais poção Tomei 25 Eu tenho que administrar minhas poções Para eu não morrer Para cá Tem mais poção Ai, tem uma mina ali Corre Que demônio é aquele Parece a Samara Samara Deixa eu bater na sua cara Vamos aqui Frenético Ah, meu tio Está tirando também Por que ele não foi Desmaiar na entrada Do porão Caraca, mano Tio Ah, meu tio Não é tão importante Assim na minha vida Por que eu vou ter que Vim aqui procurar ele Me abandonou Quando eu era criança Me Me deu um pirulito Estragado E agora vai querer Vim Que eu salve ele Não é assim que funcionam as coisas Parfí Ah, sai fora, mano Que susto Tio Era brincadeira Você me deu um bom pirulito Aquela balinha de orgute Eu ainda me lembro Ah, mano Cadê esse cara, velho Eu tenho que jogar Você que faz o que? Se eu jogar na mina Será que ela morre? Você que só projeta A luz na parede, mano? Caramba É muita poção Tio Achei 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 uma cesta de ouro Pra que serve? Sei lá Será que eu perco Ficar mais fico? Uma luz ali Tem ninguém Esse gás Alucinógeno Cara, meu tio É um demônio O que ele tá fazendo Nesse porão? Olha o tamanho disso Tio Cara, eu tô com medo agora Ah, olha isso Tem a Samara Tem um Slenderman Tem um macaco Mano O que meu tio tava fazendo aqui? Ai, 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 ai Que filho da mãe Tio Seu inferno Meu Deus do céu Vim pra cá Ache seu tio Será que meu tio Aquele Inferninho Magrelo Que tava Atrás de mim Querendo me dar algum aviso Cara, eu vou começar Só a olhar no minimapa Ver se eu já vi nos lugares Ai, ai, ai Tem dois atrás de mim Nossa, até cuspi Que demônio é isso Ai, eu tô preso Ai, ai Não tem saída Corre Pelo menos a Samara Sumiu Ah, mano Sai fora Não sei nem pra que que serve Eu acho que aquilo ali é pra eu marcar o caminho Tá ligado? Pra eu não me perder Deve ser isso Eu tenho medo Ah, vai se ferrar, mano Eu tenho medo De entrar nessas salinhas E os bichos me prender Bom, atrás de mim Eles não estão Ai Que isso? Um Pac-Man? Ah Esse jogo Tá me tirando, véi É bicho Que não acaba mais Tô muito tenso Vai, 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 vai Tio Sou vagabundo do inferno Opa Tem um baúzinho ali Um baú do tesouro Vamos lá Peguei Eu sinceramente não sei pra que serve isso Ah Do nada Pra esquecer esse bagulho em vermelho Sem motivo, né Sem motivo Mano, aqui não tem saída Sai capirotesco Sai capirotesco Tio Deu um sinal de vida Um grunhido Alguma coisa Pra cá Eu acho que eu não vim Tem muita poção ali Pra cá eu vim Já peguei tudo Deixa eu vim Um pouquinho Pra esse lado aqui Tio Não Ai, morri Ai, maldito Bom, sobrevivi 11 minutos e 32 E eu não vou atrás do meu tio Que se dane meu tio, cara Que se dane E não quero mais jogar esse jogo Nossa Meu coração Bom, se você gostou Daquela curtida Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Então é nóis Valeu Obrigado por Terem assistido Falou